Hoje tem Mandela, se tem baile eu vou Mas se tem baile eu vou Quem perdeu que chora, amor Hoje tem Mandela e se tem baile eu vou Quem perdeu que chora, amor Hoje tem Mandela e se tem baile eu vou Quem perdeu que chora, amor Hoje tem Mandela e se tem baile eu vou Ela liga, chora, implora e me chama de amor Não é com história triste, para com esse caô Hoje tem Mandela e o bonde convocou Siroque, gelo de coco, é o drink do preto Quem perdeu que chora, amor Hoje tem Mandela e se tem baile eu vou Quem perdeu que chora, amor Hoje tem Mandela e se tem baile eu vou Mas se tem baile eu vou Mas se tem baile eu vou Ela liga, chora, implora e me chama de amor Não é com história triste, para com esse caô Hoje tem Mandela e o leo cheque convocou Siroque, gelo de coco, é o drink do preto Quem perdeu que chora, amor Hoje tem Mandela e se tem baile eu vou Quem perdeu que chora, amor Hoje tem Mandela e se tem baile eu vou Montro dos monstros, é o shake né Lançou, pegou Mas se tem baile eu vou Quem perdeu que chora, amor Quem perdeu que chora, amor Hoje tem Mandela e se tem baile eu vou Quem perdeu que chora, amor Hoje tem Mandela e se tem baile eu vou Agência Fênix